Quando há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria Do segundo andar da penitenciária lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um ipê e ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria Meu hiperflorido junto à minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença há entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco cipó parasita te abraçando forte Enquanto te abraça, suga sua seiva, te levando à morte Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía Por isso a matei e agora só tenho sua companhia Meu hiperflorido junto à minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença há entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Eu quis amoura Eu quis amoura A maior proeça das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro traquejado no transporte Foi buscar uma bagada para o Criador do Norte Na chegada eu cresci em ti que era um dia de sorte Depois do embarque feito só ficou um boi de corte O mestiço era bravo que até na sombra investia A filha do fazendeiro molhando os lábios de cia Eu nunca beijei ninguém, juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi é tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça, meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora e passei a mão na peia Peguei o mestiço à unha, rolei com ele na areia Enquanto ele espermeava, fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo, foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a corteia no primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra, desceu pulando o furtado Saia língua de fogo, gerava chipre queimado Quando os castos do mestiço batiam no lajeado Parou berrando na espora, ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa, a moça veio lhe cheiro E disse, você provou, sepia um igueteiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro, sua boca foi abrindo Seu olhar ficou roteiro Nessa hora eu acordei abraçando o travesseiro Falo o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim, nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós, aqui dentro de mim Fala o que esqueci, não é bem assim Mas dentro de ti, nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós, dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades, sem você aqui Eu morro de saudades, sem você aqui Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti, nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós, dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Eu morro de saudades, sem você aqui Eu morro de saudades, sem você aqui Eu morro de saudades, sem você aqui Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar Meu sofrer, a minha dor Eu sou como um sábio Que quando canta é só tristeza Deixe o galho onde ele está Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela cela Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Principia um barulhão Nessa viola, canto e chamo de verdade Cada toada, canto e chamo de verdade E o choro que vai caindo E o choro que vai caindo Apresentam uma saudade Tem um coração Dividido entre a esperança Dividido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Limper-se Para enfeitar Fazer silhuetas de amor Por a luz da luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Sonha coração Não te encha-se de amargura Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Passar a noite em claro Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer bombulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar de coragem Decorar a tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas de amor Fazer borbulhas de amor Fazer borbulhas de amor Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar a tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Fazer borbulhas de amor Que é a tua cintura E a tua cintura E a tua cintura E a tua cintura E a tua cintura Para sempre Entra por todo Pela velha porteira, senti minha perna mais perto de mim. Que emoção eu estava chorando, porque minha angústia chegava ao fim. Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei. Não via chegar o momento de abraçar de novo o meu querido povo. Que um dia bem cheio. Que surpresa cruel me aguardava ao ver a fazenda como transformou. Quase todos nali se mudaram e a velha colônia deserta ficou. Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci. E eles não me conheceram e nem perceberam que os anos passaram eu envelheci. E você minha velha porteira. Seus morões pelo tempo ruídos no solo caídos também encontrei. Já não ouço as suas perdidas. Seu triste e tangido lembrança me traz. De mais Porteira Na realidade Você é a saudade do tempo, da infância que não volta mais. Amém. Moreninha linda, se tu soubesse, o quanto padece, quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora? Quem te adora, não tem valor, não vivo sem ti, sem ti, não sei viver, se eu perder o despeito, eu juro, querida, que vou morrer, vou sofrer fortinho, porque vou sofrer, se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Música Moreninha linda, se tu soubesse, o quanto padece, quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora? Quem te adora, quem te adora, não tem valor, não vivo sem ti, sem ti, não sei viver, se eu perder o despeito, eu juro, querida, que vou morrer, vou sofrer fortinho, hoje vou sofrer, se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Cheguei na beira do porto, aonde as ondas se espalham, Música Música Ai, quando eu vim, da minha terra despedida para entrar, eu entrei, No Mato Grosso No Mato Grosso tem terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Música 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 Seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos do Trio Parada Doura Obrigado, Tio Parreirito Você merece Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone força Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Viajando solitário Mergulhado na tristeza Uma curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Estou bem pertinho Estou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Foi o dia mais feliz Que o meu coração senti Mas meu mundo encantado De repente destruí Ao verão era tremendo Gemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei E quando acabei de ler Emocionada eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei O carro eu entregarei A quem fizer a prisão A quem fizer a prisão Por ela ter roupa do carro Já tem a prisão Já tem a prisão Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Eu não caio do cavalo Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do gal Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Caiu de sede Lá não caio Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora viola Faz barulho, Campo Grande Viola que não presta Vaga que não corta Se eu perder O que? Vaga e corta O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambo Era de Canacaiana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Joguei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Vaga que não corta Se eu perder Você! Você! A bolinha! A fazenda do meu sou Faz de vista com a minha Presente de casamento Ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com a sua fazenda Eu trouxe a moça de presente Casamento que não presta Vaga que não corta Se eu perder Vocês! Não corta Se eu perder Vaga que não corta Vaga que não corta O estado do paraíba Eu gosto da paraíba Mas sou piazinha da mão No estado de Goiás Belezas também vão Lá está nossa Brasília A capital federal Fecha o bolcha de ouro Desperdido dos goianos E o povo pode contar Com esse piracicabã Oh! Avião da minha Foi se não pega pico Também a mão de pilão Não joga peteca O cabo da linha Echada não fez de vista A menina Dos meus olhos Não tem boneca A bala do meu revólver Não tem açúcar O cano da carabina Não vai dormir A porta do parafuso Nunca deu fria A casa do João de Barro Não tem roteira A casa não dá rasteira E derruba a gente A língua da fechadura Não faz fofoca Pra fazer esse pagode Não foi bem feito Eu me virei Dua vez Se não sou de moda Não tem atlanta Não tem roteira Música Se espalda por um buraco na sala Vamos lá! Uh! Quebra tudo! Música Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei um remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço pra Coromandão Terra do Cleitaguerne, amém? Do Goiás Saldo de Goiás Alô Minas Gerais, Triângulo Mineiro Bora! Cruzei os cerrados, chapadas e serras Pro lado das terras de Minas Gerais Vi campos floridos e belos cenários Ouvi os canários dos marcaubais Com massa distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais Vi tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade ainda era mais O Brasil Quebrou tudo, Rio de Janeiro É... Essas músicas dão uma saudade danada na gente Imagina vocês que tá assistindo esse programão especial Passei uma noite no rancho, amizade Vivi na saudade, o começo do fim A chuva caía naquele túnel Num triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que a mar era assim Por fim entreguei-me Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Aô! Paraná com a paespação do Rio Negro Aqui no Arena Barreto Abraço pro Solimões que tá curtindo Ah, Solimões, aquele abraço Voltei pra cidade Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Acariciei Cantando seguiu-me Na linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha Eu sou seu rei Chega lá Comprei uma matadil Do coronel E o venturi Fiz um rancho de barrot Amarei com silva o câmbio Fim na beira da lagoa Só para pesca trair Eu não me incomodo Que me chamem de Itaipira Todo lugar que lindo canta Muita gente adivina Música A lua fez de paineiro Na região de Guaiofe A boita, a pesta, uma roca Dois rimos de sucupira Se joga na garrafa na água Sozinho o homem não tira Cabival é peixar isso Quando cai na minha vida O chuar Que joga a festa Lá do barranco revira Eu sou grande pescador Também gosto de catir Quando eu entro no pagode Não tem quem não se admira Não tem quem não se admira Torre piquita, viola Contente o povo ou delira Se a tristeza está na festa E eu chego é nascer de dia Vá do palma e vá do pé Até as moças suspiram Não tem quem não se admira Música Muita gente não conhece Vou cantar no squats Ou cantar na corruína Nem sabe o gosto que tem Rapinga com sucupir Morando na cidade Não se come sambują É por isso que eu gosto do sistema do caipira Pode até ficar de fogo Ele não conta mentira No recanto onde moro é uma linda passarela O carijão canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da cabela E lá vou eu corroçado, tenho Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ganchinho há mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças, a maquinha, a cinderela Galinhada no ferreiro, papagaio, tacarela Eu ando de qualquer jeito, de mutina ou de chinela Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ganchinho há mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora, deixo cedo a curva dela Eu levo meu viradinho, eu levo os fundinhos de tigela É só farinha com ovo, mas a gema bem amarela É esse o meu almoço que desce seco na tela Mas lá no meu ganchinho há mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando em língua, não botando em panela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer Deus tá cheio, pois a vida é muito bela Não vai faltar com o ranchinho pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande A encosta de um espigão Um secado pra parta, bezerro E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no paiol Com uma espiga de milho eu pegava Pegulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai é gritando com os dois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes facendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colônia E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de voo Desta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar A esperança de ser campeão 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 E o canção a somer dominou E as vistas se escureceram E o final da corrida chegou Apertada que nós estamos vendo Mais uma, toca mais uma Não sei de onde ir, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei quem não sou Tô preso no quarto, com grandes de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Eu nome não sei, assino com X Meu Deus, não fiz nada Não sou culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou vivendo Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Ah, do... Uhul! 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 Ahul! 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 Hoje vou voltar de mar Me espera Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me deixa Meu coração está doou Só quem já sofreu de amor Canta comigo vocês vai Do outro lado da cidade Você Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom amante Se eu pudesse ficar com as tuas Não estaria nesse baranço Vou ter que fazer só uma deles Porque não acho certo ser safado Eu vou ter que fazer só um bom amante Naquele estradão deserto Uma boiada de cia Pras bandas do Araguaia Pra fazer a travessia O capataz era um velho De muita sabedoria As ordens eram severas E a pior nada obedecia O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia pra esses vagos Não conhecia os tormentos Do Araguaia famado Não sabia que as piranhas Era um perigo danado Ao chegarem na barranca Disse o velho boiadeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um monte de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia O seu destino tirando Sangrando com ferroalhas O Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Tudo estava a sossegar Disse o velho ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda essa verdade Que Jesus também morreu Ai Pra salvar a humanidade Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvenaria Ver passarinhos cantando Quando o vento é do dia Eu voltaria Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curruíra morando Lá no oco do morando Os bizarros no piquinho E nossas vacas leiteiras E papai tirando leite Bem cedinho na mangueira Bem cedinho na mangueira Onde pesquei lambari O velho carro de bolo O mojole e a moenta As vacas maria preta A tirolesa e a preta Na varanda tá água grão Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Vire a rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Louvando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João E até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um portão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Eu sei seu amor totalmente Sua beleza que rodeia Vou dobrando lá no espaço Lua nova e lua cheia Lua nova e lua cheia Desde o céu da rua de mim Pro moneteiro da areia Com o céu estrela A lua e o sol da ceia Eu sei o mar azulado E o canelo da ceia Fez peixe grande e pequeno E também fez a baleia Fez a terra onde for bem Meu café sabe a meia A estradão cheio de água Quando eu sei o mar azulado Onde meu ano estradeia BRiliation que rodeia Ver as forças ás lindas Canta na canta de bando, a natureza ponteia Os catieiros e pênis, que nunca dessa pateia Onde o velho mudou tanto, que já está entrando a areia Onde pisa nos pequenos, coitadinhos dessa pateia Onde trabalhando tem nada, enriquece em tateia Obre não ganha de bando, preto não vai dar cadeia A moral do velho mundo, quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus, tem gente que até odeia E brinjas estão vazias, antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando, o que é bonito nesse meio Ó meu Deus, venha na terra, porque a coisa aqui tá feia Mas que venha ter venido, pra gachim, corte e colegas Venha ter mulher pelar, no lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim, o teu diabo descordeia Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado, caído num canto da penteadeira Um vestido velho, cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda, o seu manequim também te deixou Ali num cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apresado Num gesto apresado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até o gesto meu lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Ô seu Toninho E aí Oolenví Tchau E aí 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 Amém. 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 Amém.